Salve rapaziada, Boeba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez essa reação análise aí da última batalha do Mar de Monstros Última da edição e última do ano também A verdadeira final esperada Dudu e Menino Cris vs Bigão e Zulusão A dupla do Double Lariate Que batalha esperada é essa? Mas antes de começar isso aqui, deixa o like e se inscreve porque Gente, eu tô zoado pra porra Quem viu os últimos dois vídeos sabe que eu tô zoado Tô com essa cara de cu aqui Que por mais que seja a minha cara, tá mais cu do que o normal Tô gripado, tô com dor de cabeça Tô ferrado aqui, véi Tô gravando esse vídeo no dia 21 Então vocês tão vendo, acho que no dia 23, se eu não tiver louco Porque hoje Eu ainda estou voltando de Presidente Prudente O baguio é longe, ontem eu estava em Presidente Prudente Batalha da Múltica É muito louco ficar falando de ontem e hoje Sendo que eu gravei o baguio antes, eu tô bugado Quer saber que se foda, deixa o like e se inscreve aí Segue a Tsunami, que tão fortalecendo aqui Inclusive vamos botar um pouco mais de Tsunami aqui Ui, maravilhoso A delícia Bora pro vídeo de agora, último do Mar de Monstros Que nem eu já disse Zulusão e Bigão, dupla do Double Ariat Versus Dudu e Cris, dupla das lendas 3, 2, 1 Ali, 3, 2, 1 Ouça a dispação colar de novo nessa casa Da outra vez eu falei que eu ia bater na prata Só que agora é diferente e com certeza não fica no quase Eu vou ter que matar o gol pra depois te bater na trave Só pra você vir meter o louco Agora a situação vai ser complexa e não é pra matar você Até porque não é bem ou pra ganhar Sua cara não vai arrastar no chão porque hoje você vai perder Ah, não me arruga Eu dou gol de escanteio, mano Hoje você tá de gandula Pois, agora não se afunda Pois você tá esquecendo o que disse O resto aqui é a segunda Ah, não se esquece Porque você já tem um paradeiro no ES Mas, acho que você não conhece demais O próximo tour do Zulusão Vai ser no Parque da Paz Aí Aí 3, 2, 1 No Parque da Paz o descanso é eterno Mas o seu sofrimento era o jazim surpreso do inferno Por isso eu falo pra você Eu me destaco, por resposta você nunca consegue fazer Ah, você quer falar sobre a minha resposta, a minha proposta Mas o Paz é a sua porta Sinceramente com você eu sou cruel Eu não vou pro Parque do Inferno Olha que eu tô no céu Paz, fica tranquilo Depois dessa batalha, nós te chuta pro paraíso Só pra você poder ficar firmão O Parque do Paz é o caralho Assina o cheque de Clutero Na sessão A gente é irmão E com certeza a gente vai fazer de coração A gente é irmão porque a gente é pretão Dragon Ball, vamos matar vocês fazendo uma fusão Os dois vai fazer fusão E vai tomar no cu, eu sou o Deus da destruição Ah, ninguém soluzou Sinceramente os dois hoje rodaram na minha mão Não me aborrece não Não me aborrece não Não me aborrece não Barulho pra Cris e Dudu Barulho pra Cris e Dudu Barulho pra Big Mac, solução Cris e Dudu pelo voto da plateia, certo? Jurados Em 3, 2, 1 Um voto pra Cris e Dudu Outro pra Big Mac, solução 2 a 1 a 0 E tudo que vai 1 a 0 Cris e Dudu, certo? Eu também acho que o Cris e Dudu Pode ser vir não, Cris, volta Eu acho que eu queria estar na casa Caralho, então o Big Mac e os ilusão ganharam todas as batalhas de virada A primeira contra a Bira, Biras viraram A segunda contra o C.H e o Pedrinho viraram E agora essa também vão virar Caralho, que da hora Quer puxar o grito? Chave, mano Levanta a mão, família Levanta a mão, família Jesus amado Jesus é o que? Caralho, eu vi a LV, ele é muito louco, velho Tô, ele é muito louco Ele é muito louco Ele é muito louco Ele é muito louco Igual o meu maior hit, eu deslizei em cima instrumental Posso te mostrar qual que é o meu potencial Posso falar que cês dois manda bem, posso falar que cês dois manda mal Posso falar que você tá mais fraco, posso falar do seu potencial Mas sabe qual que vai acontecer? Eu ser o campeão nessa final Cê pode falar de tudo na parada, tá falando, tá falando, só não tá rimando nada Negrão, só não mete o louco, cê sabe que aqui é o preto com peito de aço no meu popô Só pipoco pra você, cuzão Cê não pega essa sessão Hoje cê tá tomando a aula de flow e cê sabe que é do Zulus, cuzão Então você não pega nada, agora eu quero ver Se você tem flow só pra peitar ou então só pra bater E você que flow não tem, chama outros do tamanho pra ver se forma uma game Mas aê, melhor nessa visão, eu não sei em quem, eu bato primeiro No Maikinho ou Zulusão? No Maikinho ou Zulusão? Você não vai bater em ninguém porque eu não vou te dar essa opção Ele falou que ele é o deus da destruição Onde você descontrói eu sou o deus da reconstrução Construção Uou, construção de rima E geral com a mão pra cima Cê falou de flow, eu quero te mostrar na rima Se precisa de um flow, tem que o que te ensina Tem que o que te ensina do meio do flow Você sabe que eu tenho a jogada no final de tudo Zulusão dançando naquele jeito Você sabe que eu tenho a jogada no final de tudo Você tá ligado que o pai tá Maik Pode ficar suave, ensina em flow pra esse moleque Oh, oh, calma aí, calma aí, calma aí Ah, ah Precisaram de flow, precisaram do show Chamaram Dudu e Cris no Vite Cê precisa ensinar flow, quem primeiro precisa e aqui no vídeo chato primeiro passo em placo foi fraco idiota e gosta mesmo do lado opaco nessa corrida aqui o melhor eu vou rimar o que eu quero e o beat que me acompanhe ensinava de um e faço reconstrução quem nasceu para tiaguinho nunca vai ser periclã e igual leva na última em 1 a 1 o terceiro round claramente também foi mais tranquilo essa nada surreal vamos ver aqui o jogo foi no terceiro né vamos ver revanche quem quer descer no rádio e faz barulho jurados em 3 2 1 e aí eu mano mano eu e quem vier do outro lado e aí família aí para e para e para e para DJ para DJ para DJ para DJ para DJ isso aqui já tá virando o clássico do freestyle nacional então na moral mais uma vez faça o barulho para revanche do ano dos séculos ilusão e tutu caralho cara é engraçado mas tá certo tem que botar esse valor mesmo tem que ser crescido aí DJ Senor Ozzy vê o teu nome bota aquela criminalidade para os amigos se matar bota a mão no chão 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 bota satisfação orgulho muito obrigado por me fazer essa parte disso aqui na moral solta o bicho a bola quem começa a solução certo eu começo então solta o bicho mão para cima na ola calma agora não não geral 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 abaixa 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 igual na ola igual estádio igual na se permita do 3 do 3 do 3 do 3 2 1 aqui ó o que que quiser Gritam brabo, hein? Boa ataque E aí, freestyle em 3, 2, 1 Negão como eu, sabe que corrente é só uma fase Eu não gosto de Big Mac, o atendimento é uma bosta Eu que botei minha base, hein? Cê não entende, mano, é muito além, cê não viu Eu tô esperando alguém passar na minha porta Mata esse cara de trio, ah, não é um dry fire Agora cê sabe pra onde vai Porque toda vez que a discussão é a mesma Mano, cê sabe que você cai Mas tem coisa que para de frente Minha rima não é prática, nem estática Eu não tenho teoria Eu tenho essa porra gemática Cê tem a porra de mágica Só que na verdade eu faço minha prática Eu que tenho a teoria de um Big Ben O preto fazendo matemática Só pra você poder entender Com certeza eu falo por vez 2 mais 2 é 4 3 mais 3 é centímetro, outra vez Para de pose Quando me escutaram trocar essa sequência de Fibonacci Pra sequência do Fronche Perfeito a calma que você não viu Melhor do que todos os filósofos gregos Meu verso rimado é Fibonacci Seu verso rimado aonde? Aonde é que cê faz? Você é tipo de cara que acha que tá fazendo rima aqui eficaz Só que cê faz careta Você é um moleque de verdade Só que você vai peitar agora Porque troubou alguém com mais agressividade No peco da sua favela No peco da minha Ali que eu faço hip hop Pergunta qual que é a minha Hein? Cada linha eu nunca te pensei Mas não sabe por onde que eu passei Todos os lugares por onde andei Sempre fui rei Cê sempre foi rei Eu também fui rei E essa que é a verdade Minha mãe me olhando no vídeo E falando Filho, você passa de fase Porque ela sabe que o bagulho é agora Porque a gente tá forte Quando eu chegar dentro da minha casa Você que canta na espada de São Jorge E quando eu tava lá Eu achei normal Ela disse pra brava Saber na próxima fase Não pra ganhar na final Ah Porque ela já sabia Que isso aconteceria Porque é igual a SP Mano, você previu esse dia Bate palma aí pra essa final, família Tenho opinião já Bate palma aí, bate palma aí Jesus amado Vai chegar 40 anos Eu vou estar com 72 anos Meu filho, eu tava ali vendo uma batalha ali Que o Zuluzão pro Dudu ali Vai feijão Vou mesmo Aê família, só passa um Tá na mão de vocês Sem mais delongas Por hora de quem terminou Quem terminou foi Dudu Dudu terminou, certo? Quem acha que Dudu foi melhor aí Dudu E que eles merecem ser campeão da noite Faz barulho Quem achou melhor que as rimas de Zuluzão Faça barulho Pra confirmar Barulho pra Zuluzão Barulho pra Zuluzão Zuluzão pelo Vada pra Tessa Pelo Jurates Jurates em 3, 2, 1 Zuluzão E Viminete Zuluzão Foda, já vou parar aqui Porque senão demora muito Muito legal, cara Muito legal eles ganharem Agradeço Zulu e Big Mike Por representarem São Paulo Não só eles Como outros MCs também, né É que agora são Deixa eu até pro Instagram Pra não esquecer de ninguém Porque Eu tô zoado, gente Então é normal esquecer As pessoas Mas eu lembro que tinha Lili Tem o JP Vamos ver todo mundo de São Paulo Pra não esquecer de ninguém, né Pra não fazer satisfeita Agradeço Tavim JP Lili Cadê? Big Mike Zuluzão 5 MCs de São Paulo Que representaram Meu estado Maravilhoso Agradeço também Todos os outros Que rimaram bem Todos rimaram bem Nessa batalha Nessa edição Acho que poderiam Ter rimado melhor Também não Não vou negar isso Sou honesto Eu acho que Todo mundo rimou bem Mas todo mundo Podia ter rimado Muito mais do que rimou E o lance é o que? Cara Essa batalha Ela foi super equilibrada Os 3 rounds Foram super Tá ligado? Saúde Se cuidem, gente Senão vocês vão ficar aqui Que nem eu Na merda Foi pra um churras No último sábado Tomei maior vento Mó chuva Mas tava como? Foda-se, né? Só com a caipirosa Comendo uma carnona Tomando mó ventania E agora eu tô aqui Na merda Mas bagulho é o que? Falando sério agora Acho que essa batalha Dos 3 rounds Foram normais Podiam ter sido melhores De toda parte De todo mundo Mas foi tudo Muito bem equilibrado Cara Da hora Tá ligado? Eu acho que Podia ter sido melhor Saca? Por tudo que eu já vi Dos 4 MCs O Chris E Dudu São lendas, né? Chris e Dudu São lendas De muitos anos já Os Ilusão e o Big Mike São uma geração depois Do Dudu e do Chris Então Uma não, né? Acho que até duas gerações depois Então o Chris e o Dudu São lendas Não preciso nem falar nada pra eles Os Ilusão e o Big Mike Também são lendas Mas são lendinhas, né? Porque vieram depois Então a gente tem que sempre Respeitar quem chegou antes Mas os Ilusão e o Big Mike Também são lendas Os 4 MCs envolvidos São muito foda Respeito muito Muito, muito, muito Os 4 Tipo assim São 4 pessoas que Não tenho críticas A fazer, tá ligado? São pessoas que Eu defendo A ferro e fogo, mano Se alguém vier falar merda, tá ligado? Pelo que eu conheço Claro Do que eu conheço Dos 4, né? E, cara Vamos lá Primeiro round Eu voto no Dudu e no Chris Porque eu acho que Eles foram um pouco mais Fluíram um pouco mais Como dupla Do que o Big Mike e o Zulusão No primeiro Então eu voto o Dudu e o Chris No primeiro Segundo round Já vejo uma virada Do Big Mike e do Zulusão Principalmente pela última rima Do Big Mike Deu uma pegada ali Esse que é o lance do Big Mike Deixar ele sempre finalizar Na última rima É muito bom Porque ele sempre tem Alguma coisa pra falar Dá um impacto a mais Quando ele fecha Né? Então 1x1 E terceiro round, cara Esse terceiro foi um round morno Não foi como, por exemplo O outro Mar de Monstros Que fizeram uma final Muito foda O Zulusão e o Dudu Esse aqui foi um pouco mais morno Mas é por isso que eu não gosto De batalha de dupla, gente Vocês perceberam que Todas as batalhas Que tiveram nessa edição Nenhuma foi tipo surreal Todas foram meio mornas É porque é dupla A dupla O que que acontece? Dupla Trios Todas essas coisas São muitas rimas ao mesmo tempo São muitas pessoas Falando muitas coisas ao mesmo tempo São muitas variáveis Então os MCs Eles acabam não focando Diretamente em um assunto só Por isso que individual É o melhor formato que existe Eu sei que dupla é edição especial E tal Mas eu não gosto Praticamente não gosto Aí alguém vai falar assim Pô, mas tem edição de dupla Que é boa Inclusive a minha própria A última batalha que eu fiz Na Ana Rosa Afinal De dupla foi muito foda Concordo Só que alguma outra Para quem viu também Os vídeos do último Na Ana Rosa Viu que das 15 batalhas Umas 5 só foram muito foda As outras foram tudo mais mediana Porque é um fato gente A dupla ela acaba ocasionando isso É muita gente que mora ao mesmo tempo Então são muitas rimas que são perdidas Muitas respostas que não existem Então é complicado E aí chega no terceiro round É só um round Então acaba não fluindo tanto Mas o que que eu acho aqui? Primeiro fazer um OBS Para a Rio do Fibonacci ali Que o Dudu fez Que muito foda Não é qualquer um Que manda um conhecimento desse Para quem não sabe o que que é Procura aí no Google Que vocês vão saber É um conhecimento já mais aprofundado Tem que manjar Eu voto nos ilusões Terceiro round Por quê? Porque tem um detalhe Que eu já vim falando há um tempo Que é um problema que o Dudu tem Que ele precisa melhorar E os fãs dele não aceitam A dicção do Dudu não é boa É o único defeito que ele tem É a dicção dele Muitas vezes sai tipo Só um negócio assim, tá ligado? Somado a isso Ele tá roco Então é um cara com Uma dicção não tão boa Roco Tá ligado? Todo mundo tem um defeito O defeito do Dudu é a dicção dele E além da dicção Ele é um cara que ele tem Um milhão de ideias fluindo na cabeça Então ele vai falando Tanta coisa diferente Aí tanta coisa diferente Já deixa mais complexado Tem que prestar uma atenção a mais Para entender tudo que ele fala Com uma métrica diferenciada Com um flow diferenciado Com a voz roca E a dicção não tão boa É difícil entender o que ele fala Então muita rima do Dudu Passou batido ali Eu entendi quase tudo Mas mesmo entendendo quase tudo Eu vejo a vitória do Zulusão Porque foi assim ó Foi equilibrado Só que eu acho que porra O Dudu finalizava o negócio Por finalizar Ele tinha que ter dado um tchan a mais E eu achei que o Zulusão Conseguiu ser um pouco melhor Que ele atacando Tá ligado? Então eu volto no Zulusão Foi super equilibrado Se o Dudu ganhasse Estava justo também Mas eu acho legal isso Porque da outra vez Também foi assim Foi super equilibrado O Dudu e o Zulusão Então agora tá um a um Se bem que eu não sei Se deve se considerar Rounds individuais Em dupla Eu não sei Eu não conto Pelo menos nos meus placares Contra os MCs Eu não conto Round assim Eu só conto batalha inteira Double 3 Round assim individual Eu não conto Então é um pouco difícil Mas Independente Todo mundo aí Fez o que tinha que fazer Que nem eu disse Eu acho que se fosse individual Que aí tinha um no total É 16 MCs Certo? Eram 8 duplas Se tivesse rolado Uma edição individual Com esses 16 MCs Eu acho que teria sido Bem melhor Eu sou a favor Tipo assim De sempre fazer individual Gente Eu odeio realmente Batalha de dupla Batalha de trio Não gosto Eu entendo que são eventos Especiais Às vezes é pra encurtar Também né Porque eles só fizeram 8 duplas Mas Eu não vejo Cara Na verdade eu não vejo Nem sentido em fazer Batalha de dupla Com 8 duplas Eu acho que a batalha de dupla Ela só tem sentido Quando você faz 16 duplas Porque aí você tá fazendo o que? Tá dobrando a quantidade De MCs que você pode chamar Tá dando mais oportunidade Agora quando você faz Dupla com 8 duplas É muito sem sentido Tipo Por que você não faz Uma de 16? Tá ligado? É melhor velho É a mesma quantidade de MCs Então Eu sou a favor de dupla Só quando é um evento Especial Que você quer englobar Muita gente Então sei lá O Ana Rosa Por exemplo A última edição do ano Eu tinha muita gente Que eu precisava garantir Naquela edição Os maiores campeões Os campeões do ano Convidados MCs da casa Somando tudo isso Passava de 16 MCs Saca? Então a gente acaba Tendo que Fazer uma dupla Porque se individual Não dá pra colocar Todo mundo Por isso que você faz Uma edição de dupla Pra englobar mais pessoas E fazer um negócio Da hora Agora Quando você faz dupla Com 8 duplas Perde o sentido da dupla Pelo menos pra mim Então Mais uma recomendação Pra Mar de Monstros Façam dupla Quando for pra fazer 16 duplas E aí vocês fazem 16 duplas Fodas Apelonas Tá ligado? Uma coisa legal Que você pode fazer também Numa edição de dupla Do Mar de Monstros É fazer Duplas Casadas Entre um MC Capixaba E um de fora Ou 8 duplas Capixabas E 8 duplas De fora Tá ligado? Fazer muita coisa legal Imagina que da hora Uma edição do Mar de Monstros Com 16 duplas Como seria legal O que daria Pra chamar de gente Daí você chamar Todo mundo que tá aí Mais alguns Da outra edição Que teve Mais ainda um monte de gente Então Dupla no meu entendimento Tem que ser com 16 duplas Porque senão perde o sentido Do que tem que ser Batalha de dupla Enfim Parabéns ao Mar de Monstros Pelo evento É Um evento muito foda Que nem eu disse No primeiro vídeo Que eu soltei do Mar de Monstros A única coisa que eu acho Que eles precisam melhorar É a questão do Da câmera Que eu acho que tem que ter Uma câmera só pros vídeos E aí esses vídeos Vão direto pro computador Pra editar e postar E aí é um outro tipo De perspectiva Da live A live pode ser uma câmera Mais meia boca Porque a live depois some E aí os vídeos gravados Vêm com uma qualidade Bem mais pá Tá ligado? Que até as pessoas da live Vão querer ver de novo Tá ligado? Enfim Parabéns ao Zulusão e Big Mike Vocês representam demais São Paulo São dois caras que eu admiro muito Sério Admiro muito o Zulusão e Big Mike Façam um som chamado Double Lariate Pelo amor de Deus Eles fizeram já o Aquele outro som Que o Zulusão fala no som Não sei o que Double Lariate Agora eu lembrei disso Só que eles tinham que fazer Um som chamado Double Lariate E eles vestido de Raikage e Killer Bee Só que uma versão Meio gang Assim tá ligado? Então o Zulusão E... Quem que é maior? É Não O Zulusão teria que ser o Raikage Porque o Zulusão é maior Que o Big Mike Os dois ali Vestido de Killer Bee e Raikage Só que com uma Juliette Tá ligado? Com umas Dureg Fazer um bagulho diferenciado E um som de Negão Quebrada Passando a visão Seria muito foda Comenta aí O que vocês acham Desse som Double Lariate Que eles tinham que fazer Enfim É isso gente Tem muito mais que falar Não Eu acho que deu o Zulusão No terceiro Mas se desse o Dudu Estaria justo também Efeito da hora Comenta sua opinião Sobre os resultados aí Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Viu no Baweb Tamo junto Satisfação E é nóis